Olá, estejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal. Gente, eu vou começar a ensinar vocês a fazer a sua ISO, tá? Então, com esse vídeo eu vou ensinar vocês a baixar mais uma ferramenta chamada WinReducer para você saber como fazer a sua ISO e acabar com esse problema de disco 100% no seu Windows, tá? Antes da gente começar esse vídeo, gente, por favor, quem puder, dá aquele like, deixa aquele comentário que eu vou responder você pessoalmente e se puder, se inscreva no canal que isso vai ajudar demais que o YouTube entregue este conteúdo para o maior número de pessoas, tá bom? No vídeo passado eu ensinei vocês a baixarem o NT Lite, tá? Eu vou ensinar vocês a fazerem a sua ISO, tal ISO Lite, que todo mundo quer fazer. E no caso, a gente baixou no vídeo passado o NT Lite. Agora eu vou ensinar vocês a baixarem o WinReducer, que é um programa bem mais completo do que o NT Lite. E eu quero que vocês prestem atenção do início ao fim, porque ele tem algumas coisinhas aqui que pode fazer com que dê errado a sua instalação, tá? Ele é portable, é muito simples de usar. Primeira coisa que vocês vão fazer, gente, vem neste site que eu vou deixar o link na descrição e vão clicar aqui para baixar, tá? Ele vai abrir aqui, no caso a gente vai baixar todas as versões dele. Você escolhe a versão que você quer, geralmente é 64, dá um clique em 64 e ele vai clicar em fazer o download. Feito o download, gente, ele vai baixar na pasta que vocês têm padrão aí, provavelmente a pasta de download. Ele vai vir neste formato aqui, zip, tá? Ele vai vir um iRAR, ou você pode extrair com um zip. Você abriu ele, gente, ele vai estar desta forma aqui, tá? Dentro dele, vocês vão ter várias pastas. O que seriam estas pastas? Para o Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 e Windows 11, tá? Então começa ali como EX70, 80, 81, 100 e 110. Bem fácil, tá? Isso vai depender da versão do Windows que você vai querer fazer, tá? Se você quer fazer o do Windows 10, do Windows 11, se for do Windows 10, EX100. Windows 11, EX110. Então aqui é mais para ensinar vocês a baixarem. Depois que vocês baixarem, gente, vocês vão extrair a pasta. Fez a extração da pasta, escolhe qual pasta, qual modelo que você vai fazer. No caso, vamos fazer aqui do Windows 10, tá? Você copia esta pasta e joga ela no desktop, tá, gente? Ela não pode ter mais do que 60 caracteres no caminho dela, senão vai dar erro. Então, o modo mais simples, jogue no desktop, tá? Jogue na frente aqui e depois você deleta. Ela vai estar dessa forma, você vai abrir ela. A primeira visão que vocês vão ter do programa, gente, é essa daqui, tá? Então aqui, antes de começar a fazer qualquer coisa, qualquer coisa mesmo, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão procurar a ISO que vocês querem editar, tá? Você vai procurar ela no seu computador aí. No caso, aonde tiver a sua ISO, vai copiar e vai colar ela nesta pasta aqui chamada Work. Tá? Abriu a pasta Work, tem uma pasta chamada ISO. Abriu, você vai colar a ISO que você quer editar aqui dentro. Copiou, colou aqui, ele vai demorar um pouquinho para fazer a transferência. Feito. Você vai voltar para a pasta Minha Redúrcia e vai dar dois cliques aqui no executável. Ele vai pedir a confirmação para você. Vai aparecer esta mensagem, vocês vão colocar não. Novamente, vão dar um ok. Ele vai abrir esta tela para vocês. Tá? No caso, vocês vão colocar aqui em iniciar. Ele vai mostrar essa outra tela de baixo aqui. E vocês vão escolher o que vocês vão colocar. É uma ISO. Dá dois cliques em cima dele. Ele vai abrir. Você vai escolher a ISO que você quer, o formato que você quer. Dá dois cliques. Gente, agora demora um pouco, tá? Vai demorar um pouco, porque ele tem que fazer toda a extração da sua ISO para poder colar novamente no programa. Tá? Então, isso aqui é um processo que demora dependendo da sua máquina. Tá? Depois que você extraiu os arquivos, eu vou mostrar para vocês. Eu vou deixar este vídeo correndo até o final para vocês verem o programa abrindo por completo. Tá? Eu vou depois cortar só um pedacinho aqui deste tempo de download. E a gente continua logo depois. Bom, vamos lá, gente. Ele terminou de fazer a extração do arquivo. A próxima coisa que vocês vão fazer é novamente vir aqui. Dá dois cliques novamente aqui. E ele não executar automaticamente aqui, tá, gente? Se ele não fizer essa execução automática para vocês, vocês dão dois cliques novamente aqui para ele abrir, tá? Ele vai abrir automático essa nova tela para vocês. Vocês têm que aguardar mais alguns segundos novamente, até que ele complete a leitura completo para carregar para vocês. Bom, gente, vocês viram que acabou aqui de fazer a importação, né? Mas ele não abriu novamente o programa, tá? Normal. Você vem aqui agora. Ele não vai pedir novamente isso, tá? Dá dois cliques. A mesma coisa. Vamos aceitar. Isso acontece também, tá, gente? Isso é bom que eu estou mostrando para vocês do passo a passo, porque às vezes você executa e ele não abre. Clica novamente. Executa ele de novo. Até ele fazer a abertura agora, tá? Por que que isso acontece, gente? Provavelmente, esse Windows que eu fiz a instalação aqui, é um Windows que eu acabei de fazer a instalação. Eu estou testando ele. Tem várias coisas bloqueando ele aqui. Eu estou gravando. Então, tem vários motivos que isso aconteça. Mas é normal, tá? Então, no caso, o meu abriu aqui. Ele não abriu. Você clica novamente até ele poder fazer a abertura para vocês. Então, no caso, gente, depois, provavelmente ele vai abrir na primeira vez, tá? Se caso não abrir na primeira vez, vocês façam isso que eu fiz. Entra a segunda, a terceira tela, ele abriu. Ele vai abrir esta tela para vocês, tá? Esta é a primeira tela de todas aqui. Então, este vídeo é especialmente de te ensinar como baixar e instalar o WinReducer, tá? E colocar a ISO ali dentro. Então, o que você fez? Você colocou a sua ISO aqui dentro. Aqui ela tem... No caso, a gente vai editar aqui. Eu quero editar a Home. Windows 10 Home. E aqui tem a pré-definição, tá? Então, aqui o passo a passo eu vou ensinar a vocês num outro vídeo. Porque tem que ser um vídeo bem mais longo. E eu quero ensinar a vocês do início até o final da ISO. Tá bom, gente? Então, esse vídeo foi só para ensinar a vocês como instalar o WinReducer e como colocar a sua ISO lá dentro, tá? Então, no próximo vídeo, vocês vão baixar a ISO que vocês querem colocar no site da Microsoft. E baixar o WinReducer e a gente vai fazer o passo a passo. Gente, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!